Olá, eu sou o Ulisses, um dos experts da beleza na web e hoje eu vou mostrar pra vocês uma transformação de corte e dar dicas de style. Bom Cecília, me conta o que você pretende do seu novo look. Então, eu queria mudar bastante, o meu cabelo é muito fininho, eu não tenho muito volume, então eu queria um corte mais versátil. Arrasou! Acho que tirar o comprimento vai proporcionar volume, movimento e vai te dar um up. Diagnóstico feito, agora eu escolhi lavar com shampoo anti-resíduo, que vai ser total influente no resultado final. Pra aplicar o condicionador, geralmente eu separo um pouquinho aqui essa parte do topo e passo a uns 4 dedos da raiz, pra evitar resíduo e que pese próximo das raízes. A base do corte é a mais importante, é onde a gente define o comprimento, o alcance, a geometria e com ela a gente já consegue favorecer até mesmo na estatura da cliente. Base concluída. Próximo passo, são dois tipos de acabamento pro corte. Um deles é um zig-zag na base, que vai dar um acabamento um pouquinho mais orgânico e uma técnica que eu chamo de fendas, que é onde não proporciona camadas e sim ajuda no movimento dos fios, sem descaracterizar que a base é reta. Então assim, quando a gente pega a mecha por inteiro, é perceptível que ela parece algo maciço. Então as fendas, elas vêm justamente pra isso, pra proporcionar o movimento entre uma mecha e outra. Corte concluído, agora vamos para o style. O cabelo da Cecília, ele é um tanto quanto fino, tem pouco volume, então eu escolhi um produtinho pra ajudar no volume e além de tudo é protetor térmico. Uma dica bacana pra quem tem cabelos finos e quer um pouco mais de volume na raiz, é respeitar a geografia da raiz. É perceber como os fios nascem e secar na mesma direção do nascimento do fio, porque quando você joga pra trás, ele dá aquela sustentação na raiz, é bem bacana. Feito a secagem, pra dar esse volume na raiz, essa fluidez, agora a gente vai pro babyliss. Cecília, pronta? E aí? Me conta, o que você achou? Adorei, ficou super diferente do que tava. Amei meu cabelo. Eu também, sou suspeito, mas eu adorei. Agora sim, adequada, moderna, sofisticada. Espero que tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, suas dúvidas e até a próxima.